Se você pensa que essa tempestade não vai passar na tua vida, eu quero te dizer em nome de Jesus, que é Ele que acalma toda a tempestade. E no momento que acontecer a bonança, no momento que vem a calmaria, muitos vão olhar pra você e vão dizer, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E você vai responder, foi Jesus, foi Jesus que acalmou a tempestade que eu estava passando na minha vida. E eu quero que você medite lá nesse hino, em nome de Jesus, pra que você possa um dia cantar o hino da vitória, louvando esse hino, em nome de Jesus. Ministro, na paz, na tua vida, na tua família, agora, nesse momento, em nome de Jesus. Essa tempestade vai passar, ela não veio pra ficar, já tem o seu dia marcado. Deus determinou até a hora, ela vai ter que ir embora, o momento é chegado. Assim como as ondas têm limites, chegam na praia e desistem, essa luta vai ter fim. A hora chegou, Deus determinou, já chegou o tempo de sorrir. Levante a cabeça nessa hora, essa mão de Deus se aquecer, toma posse da tua vitória, sinta a tensão em teu ver. Cante para o mundo inteiro ouvir, porque ele deu a sua mão. Chegou o momento de sorrir, mostra ao mundo o quanto Deus é bom. O teu sorrir, o teu sorrir, pode até durar, uma noite pra passar, porém amanhece o dia. Tudo tem limite e tem seu fim, uma noite não é nada, Deus tem pressa pra agir. Ergue o teu olhar após a luta, pela fé contemple agora, Deus agir em teu favor. Vitória completa, ouça o veredito, tua causa, ele advogou. Levante a cabeça nessa hora, deixa a mão de Deus se aquecer, toma posse da tua vitória, sinta a tensão em teu ver. Cante para o mundo inteiro ouvir, porque ele estendeu a sua mão. Cante para o mundo inteiro ouvir, chega o momento de sorrir, mostra ao mundo o quanto Deus é bom. Levante a cabeça nessa hora, peça a mão de Deus sobre você. Toma posse da tua vitória, toma posse da tua vitória, sinta a Deus vazia em teu viver. Cante para o mundo inteiro ouvir, faça com ele, porque ele estendeu a sua mão. Chega o momento de sorrir, mostra ao mundo o quanto Deus é bom. Chega o momento de sorrir, mostra ao mundo o quanto Deus é bom. Chega o momento de sorrir, mostra ao mundo inteiro ouvir, faça com ele, que ele é bom.